Salve, salve galera! Aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Era Tecnológica Futurista galera No último episódio a gente virou um robô, olha a minha cara de robô Eu tô de Jasper hoje galera, olha que skin maneira véi, uma das skins mais bonita que eu já vi véi E hoje a gente vai fazer a nossa armadura que também não é muito diferente do Jasper A gente vai virar um mega robô, uma armadura meio que astronauta assim, muito louca, certo galera? Então bora jogar, hoje a gente vai fazer a nossa armadura Galera, qual armadura que você vai fazer, Raul? Eu vou fazer a Power Switch galera, essa armadura é clássica, quem conhece sabe, certo? Cara, ela deve ter mais de 10 anos já essa armadura, tá ligado? E mesmo assim ela continua sendo uma das mais fortes que tem Aqui nesse modpack ela concorre só apenas com dois modelos Com a Ender, essa amarelinha aqui galera, é tão forte quanto ela, certo? E a Gelid galera, a Enderion, que eu chamo de Gelid, mas é Enderion Essa daqui também, só que é o seguinte, pra fazer essas daqui é muito complicado, não vai dar tempo, tá ligado? Talvez algum outro participante até consiga Mas, e talvez até eu consiga, porque agora a gente consegue fabricar isso aqui, é até fácil até É, mas tem que precisar de Esmeralda, vixi, aí é complicado, complicado Então partiu galera, vamos fazer aqui a Power Stone, que é o seguinte A Power Stone, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa mesa aqui, ó Ela, o que que ela faz, Raul? Ela faz upgrade, certo? É aqui que a gente consegue colocar os upgrades na nossa mesa, mano Fazer os K-Bind pra poder correr mais rápido, pular mais alto, esse tipo de coisa E a nossa armadura é toda baseada em energia, quanto mais energia a gente tem, mais proteção a gente fica Então eu não sei como é que vai funcionar na batalha, porque se você tiver relativamente Teoricamente, se você tiver energia infinita, você fica imorrível Então, não sei como é que vai funcionar isso aí não, mano É capaz que a gente tenha que tirar as armaduras e sair no braço mesmo pra resolver, sabe? Bom, vamos lá, mano Primeira parte da bichinha tá aqui, coisa linda, vamos fazer aqui esses wiring Vou fazer três packs, e aqui a gente faz o capacete Tá fácil, né galera? Quando tem recurso é coisa linda, né? Quando tem recurso é bom demais, mano, é bom demais quando você tem... Eu vou fazer até a mãozinha, só de brinques E aqui a gente vai vestir, vamos tirar essa armadura aqui A gente vai vestir ela, galera Olha lá, a mãozinha vem pra cá Lau, Lau, Lau e... Olha isso, olha pra isso, olha o robozinho Tchuuu, olha isso Carminha Piuu, hahaha, moleque Armadura barata é essa, Raul? É, ela é barata Porque aqui, galera, ela nem é muito forte, tá ligado? As defesas dela é bem fracas até, ó Parece uma armadura de ferro O lance dela tá nos upgrade, galera Nos upgrade que faz ela ficar tunada Lembrando, galera, que a gente ainda não mexeu aqui, ó A gente vai mexer Eu tô preparando, eu e Never, tô preparando lá uma mob trap A gente vai farmar XP, muito XP do Zenderman lá E vamos farmar também as armas e armaduras lendárias, tá ligado? Essas coisas aqui do lendário aqui Vamos ver se a gente acha Porque eu acho que elas têm lendária também, esses negócios aqui O Vinicius 13 fez isso? Fez, só não acompanha o Vinicião Ele fez uma farm de Wither aqui Ele botava os Wither pra ficar spawnando aqui embaixo disso aqui, ó, no The End E botava um monte de airongolinho pra ficar batendo pra eles dropar, né? Depois você vê lá, é muito louco Não, eu vi essa farm, mas era embaixo do portal, eu não sabia não É, era embaixo do portal aqui, do The End Não sabia não Caramba, ele trocou tudo os blocos, mano Como nem parecia o End Vamos spawnar o bicho agora Pode spawnar? Spawnar Você garante? Você mata o bicho se ele fugir? Tô com a minha pistoleta aqui Fica lá longe Se ele fugir, meu amigo Eu vou sair correndo aqui Vou fingir que não foi nada Cadê ele? Subiu Ele fugiu Eu falei? O que que eu falei? Pega ele Tapa aí, tapa aí Para de olhar pro Zender Eu não tô, Leandro Eles tão puto comigo lá pra cima Por quê? Porque eles tão bravos contigo, velho Porra, rapaz, por que que ele saiu, velho? Cadê ele? Tá ali em cima Nossa, ele desceu aí, ó Ele tá aqui em mim Nossa, eu... Não, ele tá muito baixo Desgraçado Cadê ele? Ele tá teleportando Porque ele bate em você e teleporta, velho Olha ele aliado no fundo Ai, meu Deus do céu Tem um Enderman me matando Ele tá enchendo a vida, velho Ele tá enchendo a vida Ele vai ficar fortão Vai ficar cheio de novo, velho Ah, aqui, ó Achou? Ele tá aparecendo aqui, né? Tá aparecendo aqui na barrinha Opa, tô ouvindo Ah, tô vendo ele Caraca, eu tô vendo ele Ô, mano, tô... Tá imaginando Como é que esse... O Ito escapou, velho Ué? Os bichos vão me jogar no Void Aí, 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 aí Cuxa ele pra cá Ah, morreu Ah, morreu, morreu, morreu É, boa Boa Vagabundo Bom, galera Tive que dar um tempo aqui, né? Fui lá ajudar o Neveritão Pra fazer a farm de XP Certo? Já coloquei Speed Level 2 A gente, aparentemente, tá correndo mais rápido Mas não parece Não parece E vamos voltar aqui pros Upgrade Galera Aqui o lance é o seguinte, ó Você coloca aqui, por exemplo, ó Diamond Plate Ele pede esse Diamond Plate aqui, né? A gente já colocou Adiciona mais Armor Só pode pôr um, tá ligado? A gente quer, agora, o Energy Shield Vamos colocar o Energy Shield no lugar desse cara aqui A gente precisa fazer esse Force Field Emitter Então, vamos lá Vamos... Force Field Vamos pro... Vamos fazer esse Force Field Emitter Faz exatamente desse jeito Que é bem caro, hein? Caramba Não, não é bem caro A gente vai... Vai... Vai meio que... Multiplicando e dobrando essas coisas A gente pode vir aqui, ó E pôr um Force Field no talo, tá ligado? A gente ganha 6 de Armor Só que ele gasta mais XP, né? Tem isso, né? Então... E o Force Field eu acho que é o único que dá pra pôr isso daí Mas o Force Field ele é muito, muito forte, tá ligado? Dá pra desinstalar, ó HV Capacitor HV Capacitor Pôr esse aqui E essa daqui Essa última aqui é Ultimate Battery Hum... Muito bom Vamos colocar aqui também E aí a gente já tem a energia já, ó Haha Deixa eu ver o que precisa Já tem a energia Tem que botar em tudo, tá? E com a energia a gente vai conseguir É... Eita Caraca, maluco Caraca, sugou, véi É porque tá ligado lá em cima também Tá tudo ligado lá em cima Mas aí A gente vai colocar esses... Esses upgrades em toda a nossa armadura Deixar ela o mais forte possível, tá ligado? Enfim, galera Armadura pronta Certo? Agora a gente vai ficar farmando XP madrugada adentro Pra gente conseguir chegar ao level máximo Do nosso... É... Android Certo? E aí amanhã, antes da batalha Eu mostro pra vocês como é que ficou as habilidades Tá ligado? A nossa armadura tá aqui, galera A gente focou, galera Só Na defesa Então a gente colocou todas as defesas possíveis E energia, tá ligado? Colocou muita energia Todas elas tá com força e energia Essas outras coisas aqui são interessantes Se a gente fosse jogar depois da batalha Fosse fazer alguma coisa Alguma construção Como a gente foca só a batalha Então eu foquei só em defesa E... Energy... Estoque de energia pra gente ter defesa Caso aqui, ó Aqui, por exemplo, é um Energy Shield Então a gente tem que ter energia Pra ter o Shield Então tem que ter muita energia Pra ter o Shield Eu foquei só nisso Só em defesa Agora eu vou colocar ela aqui Pra carregar de novo A gente tem um... Um turbozinho, ó Um gászinho pra rodar Beleza? E vou colocar ela aqui de novo Vou deixar ela aqui, galera Pra amanhã a gente gastar ela A usar ela na batalha E agora a gente vai focar No... No Overdrive, mano Pra gente ficar forte Pegar toda a... O kit De todas as habilidades Do Madder, tá ligado? Pra ficar um Android boladão E aí amanhã A gente vai tirar o confronto Com o Nofaxo Certo? E que vença o melhor Lembrando que o Nofaxo É uma grande inspiração Pra mim Eu considero ele um mestre, certo? Então perder pra ele Vai ser uma grande honra Se eu ganhar dele Vai ser melhor ainda Mas eu nem aposto nisso Eu só quero fazer Uma grande batalha Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã eu mostro pra vocês Como é que ficou A gente ficou furtunado Porque vai demorar Vai ser a noite toda Fazendo isso E é nóis, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E... Valeu! Tchau, tchau!